Parque Ariel Sharon, um ambicioso projeto de reabilitação ambiental, um dos maiores do mundo. O parque está situado perto de Tel Aviv e também do aeroporto Ben Gurion. Antigamente era uma montanha de resíduos de lixo de 60 metros de altura e foi transformado no novo Parque Ariel Sharon, o maior novo parque urbano do mundo, construído no século passado. Sendo o maior parque metropolitano de Israel e maior que o Central Park de Nova York, ele oferece uma variedade de atividades recreativas e de lazer para toda a família. Estabelecido para beneficiar residentes metropolitanos e visitantes de todo o país, o parque oferece uma ampla gama de atividades, a maioria delas relacionadas à manutenção de um ambiente verde. O parque inclui áreas naturais, arqueologia, riachos, pontos de observações, lagos artificiais muito lindos e até áreas agrícolas, além de trilhas para caminhada, ciclismo e uma variedade de áreas para ficar ao ar livre. Este nome foi em homenagem ao comandante do Exército de Israel, desde a sua criação em 1948, Ariel Sharon. Foi o 11º primeiro-ministro de Israel, de 2001 até 2006, quando ficou incapacitado por um AVC, um acidente vascular cerebral. Durante a sua carreira militar, ele foi considerado o maior comandante do campo da história de Israel e um dos maiores estrategistas militares do país. Depois do seu ataque do Sinai na Guerra dos Seis Dias e do seu cerco do Terceiro Exército Egípcio na Guerra do Yom Kippur, o povo israelense lhe apelidou de o Rei de Israel ou o Leão de Deus. Desde 1948 até 1998, a montanha Vast-Iriá serviu como principal local de absorção de lixo de Tel Aviv. Esse nome vem do árabe e significa bondade e bênção. Essa montanha cresceu, tornou-se o símbolo de risco ambiental, sanitário e de segurança também. Até que em torno do ano 2000 foi iniciado um processo de transformação e restauração. Ela tem cerca de 45 mil metros quadrados e 70 metros de altura. Ela tinha 16 milhões de metros cúbicos de lixo, uma quantia que poderia encher 3 prédios de 40 andares, imagina só. Esse processo de restauração foi considerado um projeto de engenharia e arquitetura baseado em princípios de sustentabilidade e de desenvolvimento sustentável. Através de sistemas de coleta, tratamento, drenagem, depois de mais de 5 décadas, a poluição foi interrompida e a área foi restaurada. E hoje se tornou o terreno do parque que ostenta com muito orgulho seu nome original, terra boa e abençoada. Um local inspirador, cheio de pequenos detalhes ao longo do caminho, perfeitos para serem fotografados e transformados em obra de arte. Música 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 Música